Música Salve o filho de Davi 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 Quantos cristãos do mundo de hoje Crucificam seus irmãos Os verdadeiros construtores da sociedade Vilaço Por insisteza do povo Entra em clima de reflexão Anda devagar E pensadinho Onde a filho de Davi 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 Esteve a filho de Davi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto